e esse vídeo está sendo possível graças a EA Creator Network obrigado EA Creator Network por ter proporcionado isso esta cópia é uma cópia promocional facilitada pela EA tá e apresentado também pela EA Network este vídeo contém promoção paga o que nós aqui para começar mais um novo kit aqui do The Sims 4 como vocês novidades estão chegando aqui do The Sims aqui no meu canal Gamer 2 então vamos começar dando uma olhada boas-vindas ao The Sims 4 kit moda bloco de carnaval é tudo isso que vocês já viram tá o vídeo promocional dele e esse jogo ele lançou dia 3 de fevereiro eu vou ter umas coisas para falar para vocês quando eu tenho aqui na minha colinha então aqui tá visuais selecionados por Pablo Vittar então deve ser incrível na verdade já tá olhando como tá lindo esse pacote na verdade em cremente as roupas casuais dos seus sims com a cultura animada do carnaval representada por Pablo Vittar exuberantes poderosas e luminosas essas roupas estilosas e cores personificam a sensação de liberdade e de diversão que vemos na Pablo que todos os dias sejam de folia vamos continuar mais como a gente não pode comemorar por aí então a gente comemora aqui no The Sims não é verdade vamos comemorar aqui e agora eu fiquei assim eu quero saber primeiro eu quero saber se eu posso jogar com sim do Pablo Vittar e dois eu quero saber se lá minha expansãozinha de saída noturna tem uma saída de bloco de carnaval que você não tiver a gente tem que criar com essas roupas maravilhosas não é verdade capture o espírito e a estética do carnaval do Brasil com roupas maquiagens e acessórios dinâmicos a fluidez da coleção em uma motivação para que sims misturem essas peças com qualquer traje e obtenham uma abundância de alegria eu já tô animada só de ver imagina quando eu tiver usando a roupa aí ó jogue a energia lá no alto com desses quatro kit moda bloco de carnaval aliás antes de continuar a gente tem que dizer uma coisa incrível esse jogo tá e ele foi me cedido gratuitamente pela eletrônica ea e este vídeo está sendo possível graças a ea creator network obrigado a ea creator network por ter é por me proporcionar isso essa é uma copa promocional facilitada pela ea aí aí no começo do vídeo eu acabei falando essas mesmas palavras mas eu vou mencionar aqui também tá bom aliás vamos continuar conhecendo aqui vocês já estão vendo umas prévias né de como já estão sendo lindos e coloridos esses itens ó jogue a energia lá no alto com desses quatro kit moda bloco de carnaval criado em parceria com pablo vittar para celebrar o entusiasmo do carnaval do carnaval do brasil incorpore a confiança ea criatividade da maior festa do mundo por meio da moda e de acessórios com uma coleção única incrementa as roupas casuais dos seus sims com a cultura animada do carnaval representado por pablo vittar captura o espírito ea estética do carnaval do brasil com roupas maquiagem e acessórios dinâmico para todos os sims aqui a gente vai tá vendo um pouquinho das roupas que vem nesse pacote mas não vou deixar vocês olhando por muito tempo não porque a gente já vai ver agora agora tô com dois sims aqui que eu que me veio aleatoriamente eu gosto de sims aleatórios e agora a gente vai dar uma olhadinha antes de começar pelo menos eu vou dar um nome né para o meu sim o nome dele osmar alves e o nome da outra sim vai ser silmara tarso vou começar pelo nosso amigo osmar e vamos encontrar nossas roupas aqui aqui do nosso de 64 moda de carnaval ah tá aqui tá não tem como confundir não gente olha só são roupas bem coloridas tem que estar mais tem que estar mais para baixo as outras roupas e vamos dar uma olhada aqui ó é a variante de cores e temos essas aqui também lembrando que no de 64 você pode escolher qualquer roupa por seus sims não importa se ele é homem ou mulher e menino ou menina aqui você pode escolher not mal e olha só as pedrinhas mudam as pedrinhas pedrinhas mudam de cores e também é o topzinho dele também eu espero que tenha purpurina tem que ter purpurina tem mais trajes aqui embaixo ó esse aqui eu mandaria ele com essa roupa aqui para o carnaval tem outras cores de camisa tem essa aqui também e eu ainda acrescentaria nesse kit um novo tipo de festa festa de carnaval nem que fosse um evento tem que acrescentar vamos ter ideias aqui vamos ter ideias caramba velho eu adorei cara eu adorei esse aqui esse amarelinho é mais a cara dele tem o verde ai Brasil ziu ziu olha esse aqui mas eu acho que aquele ali era melhor para ele esse aqui não é muita cara do nosso amigo Osmar não essas cores essas cores esse aqui é para a night momo não era mais a cara dele é esse aqui ele tem cara de quem gosta de amarelo ele é uma pessoa mais reservado nosso amigo Osmar não quer sair espalhafatoso porque tipo ele vai para um sabe aqueles camarotes eu nunca os camarotes então ele vai um pouco mais arrumado que o camarote e só você só pode vir de regata no mínimo não pode vir com pouca roupa aqui no meu camarote ai nosso amigo Osmar disse eu vou de melancia tem melancia de várias coisas essa regata aqui isso aqui é uma melão eu adorei essa roupa também olha só isso é manga ou laranja? nossa como é laranja nossa como é laranja e pode também ser mexerica né aqui é mexerica gente ninguém onde eu estou falando a gente chama mexerica também acho que é laranja mesmo olha essa aqui cara ficou muito linda nele velho aquela ali é perfeita a cara do Osmar peraí a gente vai ver o resto das roupas das blusas nossa ia passar uma por uma mas cara tá tão bonito eu decidi mostrá-las para vocês no sim mesmo linda caraca essa daí eu gostei bastante é bem a cara dele realmente a cara dele é amarela ele não fica muito bem com as outras cores eu acho que ele não fica muito bem não mas quando ele veste amarela é tipo a roupa dele é tipo a roupa dele tipo ai ó é a cara do Osmar Osmar eu adorei Osmar essa aqui ó essa aqui é para sair nos bloquinhos à noite durante o dia olha 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 tem a amarelo tem a dourada o mais para o laranja aquela ali né a nossa essa aí tá bem forte tem o preto pra night tem trajes novos de corpo inteiro também o amigo Osmar tá lá em Olinda exatamente Olinda pra participar dos blocos subindo as ladeiras de Olinda claro que Osmar é um cara muito inteligente e perguntou pra gente com que roupa ele poderia ir então Osmar vestiu essa roupinha aqui super estilosa pra poder aguentar o calor já vejam Osmar com sua cervejinha na mão atrás dos blocos tem outras cores também vou mostrar assim não sei se vocês terem uma noção de como fica Osmar e Osmar esse é amarelo essa aqui também ficou bonita hein Osmar essa aqui ó perfeita o meu gosto de jeans escuros adorei essa aqui também é perfeita acho que eu tinha um professor que tava usando esse tipo de roupa não tenho certeza mas eu prefiro essa aqui Osmar essa aqui é pra subir lá em Olinda então aqui vamos dar uma olhadinha nas calças na verdade são shorts olha esse é micro short micro short é micro bermuda vocês decidem antes de ser tu meu a tua cor é amarela da ficar super feita ele acha que ele ia ficar bem assim com essa roupa tem também essa aqui já vai com a bocinha pra poder carregar o dinheiro do shopping é lógico tem que ter mas aí tá muita amostra eu ainda recomendaria que ele tivesse outro por dentro do calçom esse aqui é pra carregar o que? a identidade mas tá pequeno pra carregar o celular hein tem várias cores tem saia isso é saia mesmo né tem saia também ó tem de várias cores nossa eu tô com o nome de um bloco tá aqui eu esqueci o nome eu esqueci não adianta não vou lembrar agora vai que eu erro as roupas são bonitas mas tem que ter eu acho que tem que ter pelo menos uma fantasia mas dá né dá pra vestir o Osmar pra pular o carnaval sim aqui tem acessórios os acessórios que você pode colocar no Osmar aqui ó são essas pulseiras ah é eu posso aproximar mesmo peraí gente estou aprendendo vai aqui ó posso mostrar mais detalhes pra vocês hum olha só aqui ó a pulseira várias cores pulseirinhas tipo quando eu era adolescente tem muita pulseira né que a gente fazia pra poder ir pra escola com as pulseiras artísticas que a gente podia comprar tem essas também ah não essa aqui é essa aqui ó você não pode sair sem suas unhas tem vários estilos o Osmar não pode sair sem as unhas olha o Osmar vai ser com as unhas amarelas vai sair com as unhas amarelas agora vê se não está faltando alguma coisa olha aqui ó arrastei essa roupa do Osmar ó Osmar Osmar vai arrasar hein pretinho básico e a roupa amarela do Osmar que ele fica perfeito essa aqui também a vestiria do Osmar com essa roupa Osmar é um cara mais reservado mas depende do calor né Osmar os detalhes atrás legal achei mais dessa aqui tem essa aqui ó é uma roupa mais comportada é uma roupa mais comportada vamos ver se tem depois vou deixar ele com o visual que eu ia levar ele pro carnaval cara eu acho que o nome do do bloco é as virgens de Olinda gente eu não tenho certeza se eles são novos faz um tempo né tem também um bloco chamado o homem da meia noite se eu não estou enganada também eu adorei velho vai com essa você vai se espalha com a tosa ainda combina com as unhas agora esse teu relógio aí Osmar dá não esse teu relógio dá não vamos tirar esse relógio não tem hora pra voltar pra casa ninguém dorme no carnaval vai de óculos porque sem óculos ele vai se perder gente o Osmar é a cegueta deixa eu ver aqui não eu acho que essa eu acho que tá ótimo só que eu vou trocar a cor né que colorido tá Osmar e agora Osmar me diga cadê suas maquiagens novas de carnaval meu amor tem essa aqui ó tem essa ai eu esqueci de mostrar as cores agora tem que tem que ter maquiagem de purpurina gente purpurina tá bom de uma cor qual é qual é que tu vai vai com essa verde não vai com essa laranja tem essa também deixa eu botar aqui tem essa mas eu acho que essa aqui não foi não ah tem outras cores essa aqui ó vai combinar com a roupa aí perfeito Osmar e agora cadê o batom vai de batom sim Osmar e aí tem acessórios acessórios novos aqui ó você vai ó deixa eu aproximar olha só o Osmar agora se dá pra ser fica a purpurinazinha ok acho que dá pra dar uma olhada temos vários estilos desse brinco também hum acho que só tinha esse brinco eu vou deixar com ele já tô até na conserta que eu ia deixar o Osmar tem os visuais de estilo temos esse ultimamente tem feito tanto calor mas só tem esse pensei que ia ter outros visuais ó mas tem não só tem aquele lá nosso amigo Osmar ele vai assim pro carnaval e aqui ó vamos agora ver os trajes agora vamos ver os trajes femininos tá bom e agora fica o top dela tem tem esse também se eu quisesse que ele usasse também as roupas do outro ela também ela também ia poder usar aí ó eu tirei a parte feminina aí ela podia usar a roupa do Osmar também assim como ele pode usar as roupas dela essa que a gente viu como ficaria eu ia vestir o Osmar com essa roupa mas quando encontrar aquela roupa dele tá bom Ah, não é nada. Tem calça, que no caso tem as trajes femininas, micro shorts, que a gente vê o Nozmar, tem aqui também, passar rápido com ela, porque a gente já viu tudo no Nozmar, então tá vendo como é que fica nela agora, essa saia não tinha não, essa saia não tinha, agora essa a gente viu no Nozmar, que é bem colorida Depois a gente tem que saber como é que a gente vai vestir ela né, tem que ficar traje de corpo inteiro, tem sim, traje dela seria isso, bem mais comportado com nossos camarotes de carnaval Agora é esse Na verdade era traje de duas mães né, só que o Nozmar disse, pode usar meu amor E agora ela tá linda e poderosa também Mas mas a gente não pode deixar a amiga dele usar a roupa dele no carnaval Tem essa aqui ó Tem essa Comfortada Pra subir as ladeiras de Olinda confortável Você tipo Ai Esma, eu vou contigo tá, mas eu só quero Me divertir Pegar os meninos Só isso, só Relaxar Ela vai mais comportada do que ele Ah, esse aqui a gente viu né, que ela vai com isso aqui Ah, tem esse aqui também Gosto de mostrar como ficaria pra vocês Todos os trajes E a gente tem acessórios né Só que ela vai Ah, essa é colorida Adorei Aliás gente, foi ela que fez a unha do Asma Ela também vai Ah, eu vou botar os braceletes Ah Ah, não, esse bracelet não é até aqui não Ela vai com outro braceletes Esse bracelet não é desse kit Não entre de penetra Vamos ver as maquiagens Ó É o mesmo brinco Então só vou deixar o brinco dela Porque a gente já viu o Nozmar Ah, mas esse aqui a gente não viu não Ó, tem um colar Que a gente não viu o Nozmar Deixa ele colorido Tem que ficar combinando Tem maquiagem Tem maquiagem Então esse aqui Eu quero ela Olha só Esse aqui ó Esse aqui Perfeito Ó Ó como ela ficou Tem esse né Porque a gente viu também no Asma Mas ó É esse aqui Que eu vou deixar nela Esse aqui é o nosso Visual Vocês quatro Moda bloco de carnaval Bem pessoal Vocês conheceram Osmar Alves E Seumara Tarso A esquerda eu vou deixar um vídeo Recomendado para vocês assistirem Aqui é a bolinha de inscrição do canal Para você se inscrever Aqui embaixo no vídeo Você pode comentar o seu comentário positivo Você pode compartilhar nas redes sociais Deixar o seu like Inscrever-se De forma gratuita Aqui na parte de baixo Temos o nosso canal Gameplays No nosso canal Gameplays Sem comentários E aqui na parte de cima Do vídeo Vocês vão encontrar A playlist dos kits Do The Sims 4 Então não perca para ver O que já tinha rolado antes Mandar minha família carnaval Para a Nossa Como é que é o nome disso? A Galeria do The Sims 4 Então está lá disponível Para quem quiser Procurar Só procurar Família Carnaval Então até lá pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau